Extratom Continuação do audio tutorial Vou substituir para o Elion Quem é tipo de rocha Feio, muito bom Vamos usar a explosão aqui Bate forte Tornatizou-me novamente os cais Confundiu-me Vamos substituir para o Turaison O Turaison novamente Ok Vamos usar a explosão de bolhas Cal Turaison causou 49 Inimigos corteão Inimigos corteão foi derrotado Turaison ganhou 1 Limeur ganhou 100 Búzico Viola derrotado Destrua a beleza Ah bem, acho que isso me mostra o tipo de pessoa que você é Búzico Destrua a beleza Ah bem, acho que isso me mostra o tipo de pessoa que você é Obtido 252 ouro Você está demorando para conferir minha beleza Que doce Você tem um coração Vamos para Norte Para Leste Agora fui um bocadinho para Sul Leste Leste Norte Pessoal Eu vou assistir aqui muita coisa Para explorar Eu estou sempre a avançar sem preocupar muito com isso Mas para vocês pode ser interessante Tem aqui um Fifi Vou usar aqui o Reidratar Já sabem que a luta não é efetiva contra veneno Vamos atacar com o que? Com uma bolha Vamos atacar com o que? Com uma bolha Com uma bolha Para proteger Sabes Com uma bolha Com uma bolha Com uma bolha Com uma bolha Estão aqui Portanto atenção Se vocês tiverem aqui muito acedo Não entrem aqui pessoal Estou aí tudo para Leste Muito bem Vamos para Leste Aqui a minha nova coculuz Parece que foi feita À medida Para este deserto Um feroz nível 27 Tô sim Tô sim Quem é ele? Atac Tulezão tem 84 No total de 100 doses Bola a Feidratar Para vida Tulezão começa a recuperar a saúde Inimigo Tô sim usou fogo diabólico Inimigo Tô sim causou 5 de dano Tulezão recuperou 11 de saúde Acesse pedra Bola a água Tulezão causou 60 de dano ao inimigo Tô sim Inimigo Tô sim causou 5 de dano Tulezão recuperou 11 de saúde Atacar Tulezão tem 96 Bola Tulezão com a vida cheia novamente Tulezão ganhou 100 Cursidor Tulezão ganhou 100 Esta é a vantagem de usar realmente Este tipo de raça De raças tudo para Leste pessoal Quando vou ter encontrado a parede Ainda não é desta Tulezão 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 tem 96 no total de 100 doses Saúde Não vou gastar ainda Muito bom Tulezão Marketing Oito é Tules de vidro o Tulezão 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 me hidratar outra vez Tulezão comece a recuperar a saúde Tempestade vulcânica Tulezão começa a recuperar saúde Tulezão comece a recuperar saúde Tulezão começou tempestade vulcânica Porque eu já não recupero mais a vida. Vamos continuar para leste. Cá está. Agora azul. Tem aqui uma pedra. Nós partimos lá. Ctrl H. Devemos um golo de água. Só temos cinco golos para dar, pessoal. Este é o primeiro. Acho eu. Um promolder. Que do main number 1. Que é terra e rocha. Não apanhei nenhum, mas sei que ele é terra e rocha. Vamos hidratar. Eu quero capturá-lo. Vou tentar. Não é uma malquisa. Agora. Ai, que destoso. Gostou. Portado. Vitória. Tu leisão ganhou 280. O cidador. Pronto. Este não quer ser meu. Que se lixe. Vamos continuar para leste. Auto destruiu. Só para não tirar. A porcaria da assertividade. Seria importante. Noutra fase. Mas aqui ninguém é muito. O que é isso? 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 Vamos usar a bolha. Muito bom! Oh diabos, está bom! Coitado! Vamos fugir daqui! Norte! Espera, oeste! Aqui mais um... Oasis! Vamos para oeste! Norte! Dá-me mais um adversário! Será? Aracnite! Isto é inseto e quê? Inseto e fogo? Ou fogo e terra? Eu acho que o aracnite é desenvolver... Isto é terra e fogo! Isto é terra e fogo! Isto é terra e fogo! Isto é o mesmo do outro! Exatamente! Isto é a evolução daquilo que nós temos apelhado ali! Vamos usar aqui! Explosando bolhas! Exatamente! Isto é fogo e terra! É a evolução daquilo que nós capturámos logo ao início! Pulizão ultra-pulcro! Isso é fruto! inos deordre, breada, Espera! aff Valente! Hidro da vida! Vou jogar a vida. Vou gastar todas as minhas explosões de boda. Não vou gostar, eu vou ficar sem a taxa. Molandone, eu não me lembro o que é que Molandone é. Fantasma acho eu, não me lembro. Vamos colocar o inimigo. Espero que não seja fogo. Vou usar aqui a natureza como é? É água. Ou é terra. Ou é terra ou é... Ou é terra ou é... Ou é terra ou é... Água ou é roxa. Vamos usar agora a natureza como é nosso. Adeus. Por que? O que é que? O que é que é o. Ah! Vamos tirar. Vamos tirar o XP amigável e vamos dá-lo ao LiNurne. Vamos para Norte, Leste. Vamos ver o que vem aqui, pessoal, mas vamos tentando-as um bocadinho. Não é, mas já o tenho, não é verdade. Ah, que me prendeu, cara. Assim, o Luzer vai exaltar. O Luzon começa a recuperar a saúde. O Luzon sofreu 7 de dano da armadilha. O Luzon recuperou longe de saúde. O Luzon usou chama química. O Luzon causou 8 de dano a Luzon. O Luzon. O Luzon. O Luzon recuperou longe de saúde. O Luzon recuperou longe de saúde. O Luzon usou chama química. O Luzon tem 80. O Luzon ganhou. O Luzon ganhou. O Luzon ganhou. Eu queria ganhar mais vida. O Luzon aumentou para o nível 39. Vou atualizar. Vamos para Oeste. Norte. Leste. Norte. Oeste. Eu não estou certo, certo daqui. Norte. Isto há de algum sítio. Norte. Fifi. Voltamos a ter uma oportunidade para tentar o capturar. E este aqui é bom para subir. Para subir a nossa virilha. Está subiu. O Luzon ganhou. O Luzon recuperou doce de saúde. O Luzon recuperou da saúde. Não ia atacar. Vamos morrer. O Luzon ganhou. 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 Vamos meter-lhe, deixa-me ver se eu, será que já capturamos? Não, não. Vamos usar o giganete nele e tentar capturar aqui este Fifi. É nosso! Não foi a primeira, foi a segunda. Estou sem net. Tem continuação. Procure a próxima parte. Tchau. Tchau.